E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado nós conhecemos o Mementos, um pouquinho mais do Metaverse. E no episódio de hoje faremos uma coisa ainda muito mais emocionante. Começando por... Limpar o LeBlanc. É, exatamente. Nós podemos limpar o lugar se quisermos, nós vamos ganhar status por isso e... Eu acho que cada estátua aqui conta, então... Não custa nada, a gente perder a nossa noite pra limpar o lugar. O Sojour ficaria muito feliz com a gente por isso. E também a gente ia ganhar um pouco de kindness, então... Deixa eu só conferir uma coisa. Ok, eu tô com a roupa ou equipada. Não que isso vá fazer muita diferença, só que... Agora eu posso usar o banheiro pra refletir sobre mim mesmo e os meus estátuas. Se você quiser só refletir no banheiro, você pode... Ver se você está próximo de avançar algum nível de knowledge, kindness, guts ou proficiency. Qualquer um dos estátuas. Mas também tem outra coisa que dá pra fazer aqui no banheiro, que é... Limpar o LeBlanc. O material de limpeza geralmente fica dentro do banheiro. E limpando o LeBlanc nós vamos ganhar tanto kindness quanto um pontinho com o Sojour. Então, é win-win. Não importa o que você pense. Vamos só limpar o lugar. Cara, essa loja é bem suja. Você tem certeza que não devia limpar seu quarto? Eu limpei há pouco tempo, Mona. Eu acho que isso é meio retrô. Ou meio antigo, né? Não sei a palavra. Uau, tá brilhando. Tá tudo limpo. Eu aposto que o chefe vai ficar feliz com isso. Pensando nos seus clientes e limpando a loja. Isso deve aumentar o seu kindness, não é? Pode crer. Eu deixei a TV ligada, droga. Isso levou mais do que eu esperava. É melhor a gente ir pra cama logo e descansar. Eu vou pra cama. Você vai ficar no seu canto, Mona. Ei, eu... Eu vim no fórum. Bom trabalho por darem um jeito naquele stalker. O meu website do Phantom aficionado acabou sendo útil, não foi? Do que você tá falando, Mishima, eu... Eu não sou um Phantom Thief. Tá tudo bem, você não precisa dizer nada. Eu sei que lá no fundo, no meu coração, eu fui útil. Enfim, eu vou pra Shibuya agora. Eu adoraria se você pudesse vir pra conversar comigo sobre as ações futuras. Eu vou estar se esperando lá no dinner em Shibuya. É bom você passar lá. E o Mono está suspeito do Mishima. O que é isso, Ben? Você sabe, com as... As atividades especiales. Ops. Desculpa sobre isso. Eu, uh... Não estou sentindo muito de dormir há pouco. Eu estou sentindo para gestionar o site do fãs toda noite. Toda noite. Eu acho que é chamado... PR. O site do Phantom Thief. Aficionado do Phantom Thief. Fãsite, por short. Você precisa de nome um bom nome, se você quiser que as pessoas te notificam. Isso é tudo um pouco de propaganda do P-Thief. Propaganda do Phantom Thief. Basicamente, não tem sentido de tomar os bons homens se ninguém vai saber sobre isso. É por isso que eu comecei um blog para postos de pessoas que vocês salvaram. Enquanto filtrando os haters. Nós precisamos dos Phantom Thiefs para ser vistos na hora certa, se nós queremos fazer o nome popular, certo? Sério? Só ouvir você dizer isso faz meus all-nighters custos. Então, na verdade, eu realmente quero saber como você punir as pessoas. Não se preocupe, eu não vou perguntar. Não seria nada divertido se você apenas me disseram. E, por isso, os Phantom Thiefs têm uma reputação de ser secretivos. Eu... Eu gostaria que eu pudesse ser mais como vocês, de alguma forma. Mas eu ainda vou estar aqui para apoiar as coisas que você faz. Você pode deixar essa parte para mim. Eu vou usar meu site de fãs para promover os Phantom Thiefs e fazer qualquer comentário negativo. Sua popularidade vai ser na minha perda. Ou, uh, na minha perda. É como eu vou ser a sua representante de imagem estratégica, de forma como se fosse. Eu sabia que você ia entender. De qualquer forma, eu vou fazer tudo o que eu posso para garantir que o título é mais do que apenas para o show. Eu tenho que dizer, mas, a reputação do Phantom Thiefs é um trabalho cansado. A forma recebe todas as coisas estranhas, incluindo tantas coisas relacionadas à sociedade reformada. Eles derrotam o objetivo do site se a verdade das Phantom Thiefs fosse... ...burada entre toda aquela perda. Oh, mas você não precisa se preocupar. Eu vou fazer tudo o que eu vou fazer. E, por isso, eu já encontrei algumas informações interessantes sobre a nossa própria escola. A nossa busca para aumentar a sua popularidade pode começar perto de casa. Eu vou dar o meu oito. Eu vou dar o meu oito. Tudo bem. Eu acho que eu vou fazer o meu oito. Oh, darn it? Escuta só isso Eu tava checando o fan site mais cedo E encontrei um monte de haters Falando dos Phantom Thieves Eu fiquei tão furioso Que eu não consegui mais dormir E tudo que eu pude fazer Era brigar com eles a noite inteira Relaxa, Mishima Você não devia ficar a noite inteira acordado? Ah? Você está preocupado com a minha saúde? Ah, obrigado Agora eu tô até mais motivado Não, essa não era a ideia Tem que dormir Enfim, eu vou trabalhar bastante agora Apenas espere Bem, o dever me chama Melhor eu dar um jeito para batalhar no fan site Essa vai ser uma longa noite de moderação Martelo do ban neles, Mishima Suas provas já estão chegando, não é? É melhor você estudar Que tal no dinner em Shibuya que o Mishima te falou? Ah, deve ser um bom lugar para estudar, não é? Você tem a permissão para sair durante a noite, então Não tem hora melhor do que agora Na verdade tem Isso me lembra Tem o programa da TV que vende coisa agora, não é? Domingo? Tem E eu vou comprar coisas nele Eu vou gastar toda a minha grana aqui, mas Olha aí Ok, é exatamente isso que eu quero Os nutrientes bio-orgânicos e tudo mais Conseguimos, maravilha Conseguimos os nutrientes e agora eu posso cuidar da planta se eu quiser Ou posso falar com o Sojour para ganhar alguns pontinhos Eu duvido que eu vá aumentar meu nível com ele agora Mas Ai, tem tanta coisa para fazer Deixa eu ver aqui o persona que eu estou equipado Não, eu tenho que botar o Eu não tenho Hermit Ok, então o Sojour, nesse caso Eu não vou poder ficar contigo não, cara Fui mal, tchau Ok, voltamos para a Yunga Jaya Eu tive que ir em Shibuya fazer umas coisinhas E bom, aproveitando que eu fiquei um tempo sem falar Eu queria saber de vocês, se vocês gostam disso Na série do Vanilla eu fiz Acho que traz um pouco mais de atmosfera para o lugar, aumentando a música e tudo mais Então, é, me digam o que vocês acham Então, é, me digam o que vocês acham, se vocês querem que eu continue dando essas pausas Uma música mais alta e tudo mais, acho que vale a pena Enfim, Sojour, agora eu tenho todas as pessoas que eu queria ter aqui para poder fazer o nosso Confident E eu tenho o Bear Rift também Que é o da Arcana Hermit Aliás, Hero Fent E eu acho que agora eu posso ganhar mais pontos com vocês se a gente for fazer o Confident Vamos dar uma ajudinha para o Sojour Vamos lá com essas coisas ali E pega o seu avental Não esquece de lavar as mãos Sojour me deu Uma aula muito precisa Sobre café E eu fiz exatamente como ele me ensinou Eu sinto que o meu laço com o Sojour Vai crescer muito em breve Porém, não é dessa vez Ei, obrigado pela ajuda Não há de que, Sojour Obrigado pelo lar Uh-oh, você começou a temporada de pólen Uau, quais eram esses óculos? Você vai fazer snowboarding ou coisa assim? Eu soube que o calendário estava dizendo que Os pólen, o pólen ia atacar mais tarde esse ano Ah, eu odeio energia de pólen Ah Eu não poderia ir para as montanhas mesmo se eu quisesse Os meus olhos e narizes começam a lacrimejar Ah, isso parece horrível Eu acho que eu troquei a voz delas agora É Os jornais disseram que a temporada de pólen ia começar mais tarde do que o de costume Parece que os problemas com pólen apenas começaram As pessoas aqui devem estar com o nariz escorrendo e tudo Isso pode ter algum efeito no memento se você parar para pensar Mona Você não poderia estar mais certa Mudanças no clima afetam diretamente o memento Eu acho que eu tenho essa sensação de que alguém está me assistindo Não, não pode ser Oh Talvez eu só não me enxergar o sentimento de infiltrar um palácio No palácio, nós sempre estamos cuidadosos de não ser notificados, você sabe? Então, tem que ser minha imaginação Sim Bem, quando você é uma modelo estrangeira de 16 anos As pessoas tendem a ficar mais de olho em você do que no resto É, talvez seja só a sua imaginação mesmo Então, vocês não acham que a atmosfera da escola está um pouquinho diferente? Provavelmente por causa do pólen Ah, você está falando que a Moshida não está mais aqui? É, ninguém mais está falando disso, assim Ah Sobre ele ter sumido e tal Isso é verdade Queria que alguém nos agradecesse, sei lá Mesmo assim, nós Demos o nosso melhor para isso Afinal, o que a Moshida Tinha que ser punida pelos seus crimes Essa é a vitória que a gente merecia Eu queria um banquete de graça, mas tudo bem Nem que ele pagou por isso por nós O que será que vai acontecer agora com ele? Digo, ele é um criminoso famoso agora por causa disso, não é? Ele vai ter que lidar com as pessoas odiando ele pra sempre Ah, pode ser verdade, mas Eu não tenho nenhuma simpatia por ele, então eu não tenho nem aí Ele teve o que ele mereceu É, pode crer Será que tem como a gente parar de falar com a Moshida? Vem aqui Já é um assunto passado e tudo mais Ninguém mais liga pra ele Nós estamos atrás agora de um novo alvo, pessoal E o Mishima é quem vai nos dar ele, talvez Eu tenho novas informações pra você Eu vim no fansite, mas Eu soube também aqui na escola Enfim Tem um cara aqui na escola que está bulinando geral E já passou dos limites Eu quero que você ajude a vítima, mas É impossível pra mim Então eu achei que seria um bom trabalho para os Phantom Thieves fazer alguma coisa Digo, você já mudou o coração do Stalker, então Isso deve ser moleza pra você, não é? É moleza, sim Mas eu não sou um Phantom Thief, Mishima Você é incrível Você é incrível O Bully, ele tem um cabelo castanho E está frequentemente parado na frente do portão na escola E pelo que eu saiba, o nome dele é Daisuke Takanashi Eu sei que você consegue Oh, parece que temos informação de novo alvo Eu sei que é um caso pequeno, mas devíamos cuidar disso Já que nós temos o nome dele Tá bom Eu acho que eu posso fazer isso depois Eu tenho coisas mais importantes pra me importar agora Nós conseguimos informação do Mishima Vamos até o esconderijo Bom, se tá geral aqui, vocês querem ir pro Mementos? O que você tá falando, nós? Temos que estudar pras provas, não? É, tanto faz essas coisas Vamos ignorar esses detalhes e apenas descer o pau nas shadows Ah, fácil pra você falar, mas Nós nem sequer temos um alvo Isso não é um problema Conseguimos informações valiosas do Mishima Oh, perfeito Vamos lá, então Vamos logo Ah, realmente quero evitar estudar, não é? Né, eu não culpo ele Eu adoraria também ter essa vida secreta de Phantom Thief E agora nós podemos Voluntariamente escolher quando nós vamos para o Mementos Ou para um palace quando tiver um Ou fazer uma reunião Ou ver as missões do Mishima e tudo mais Porém agora Nós não iremos fazer Nada disso Nós iremos apenas voltar Porque nós temos que continuar focando no nosso lado social E... Falando em lado social Olha só quem tá aí Você não é a médica mais adorada por todas Nós temos já o nível que precisamos de Guts para a vila E eu tenho também um Persona Death bem aqui comigo Que eu estava preparando justamente pra esse momento Então, agora que nós temos a Takami em nossas mãos O Mokoi em nosso lado Vamos atender a ligação dela Ou melhor, responder a mensagem Como estão os estudos? Falando nisso Eu tenho o medicamento pronto pra você hoje Eu quero que você teste ele o mais rápido possível Poderia vir aqui? Minha pequena cobaia Não me chama assim, Takami Não me chama assim Eu fico louco Vamos lá Imediatamente Eu não posso demorar pra responder ela Senão... A gente meio que perde pontos Então... Ainda bem que eu me preparei antes com o Mokoi Assim eu tenho o maior nível possível de... Pontos que eu vou conseguir com a Takami aqui nesse Confidence Então... Oi, Takami Como são suas alergias? Eu tenho um bom remédio para elas Apenas uma já deve dar... Conta do caso Em teoria E aqui Eu tenho Guts o suficiente pra sair com ela Ou melhor Vê-la aqui no... Na portinha do lado, então Você veio por causa das minhas mensagens, certo? Sim, porque eu quero uma consulta Consulta clínica Eu fiz um novo medicamento Será que você pode ir lá atrás? É claro que eu posso, minha querida É claro que eu posso Vamos lá Nesse caso Eu vou estar preparando tudo Lá pra sala de exames Bem, eu vou ficar por aí Apenas me avisa quando acabar, tá bom? Não vai demorar, pombinhos Bem, aí está Eu fiz vários ajustes da droga anterior Que você tinha tomado Baseado nos seus resultados Tá legal, então Pode tomar Pelo menos essa não é vermelha Um sabor bem forte Tanto azedo quanto amargo E o cheiro é terrível Tá sendo difícil de respirar Tá sendo difícil de respirar Uh-oh Ok Eu acho que eu não desmaiei Deixa pra lá Sua reação a isso é perfeita Você se sente um pouco tonto, hã? Sim, eu misturei alguns especiais componentes Dessa forma Ok Vamos medir a sua temperatura e pressão sanguínea Eu também vou tirar um pouco de sangue seu Eu gostaria de fazer um monitoramento completo Das suas habilidades após isso Mas Isso pode ser demais agora Enfim Agora que estamos no estágio final Eu deveria apenas Estabilizar a fórmula Oh, então Aqui está você Eu estou no meio de uma examinação aqui Eu achei ter dito antes, oficial Se você quiser me investigar Você precisa primeiro de um mandato Hum Mas é por isso que eu vim aqui Eu preciso de detalhes Das suas despesas médicas Aqui também E eu aposto que você não teve tempo bastante Para esconder qualquer Prova incriminadora, hã? Esse mandato precisa estar em nome Do chefe da equipe médica Bom Aqui está Hã? Esse garoto é o meu único paciente hoje Se você estava me pedindo As minhas despesas Suponho que eu esteja sob suspeita de Cobranças inapropriadas Mas sem uma receita Eu diria que você está apenas Perdendo seu tempo Vindo aqui O que está acontecendo aqui? Você está sendo manipulado Esse seu mandato É fictício Não passa de uma tentativa Barata de me enquadrar O que? Ei, você O que você faz aqui? Você não parece nem um pouco doente Você está fazendo alguma coisa ilegal Eu aprendi a nunca mentir para um oficial Mas todas as coisas aqui são mentiras Então eu tenho um coração ruim É isso Um coração ruim? Ele está estressado Por causa das provas Então Eu dei um remédio para ajudá-la Sem relaxar Boa, Tecami Boa E então Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Como pode ver Eu sou bem ocupado aqui Tudo bem, então Você Bem estressante, sabia? Mas eu não esperava nada menos Da praga Eu já estou farta disso Ser incriminada por outros? Até eu estou Eu acho que nós Vamos nos dar bem com o tempo Bem, eu Não me preocuparia com isso Tenho certeza que foi o meu superior antigo Que me enviou esse mandato falso Você espionou nossa conversa no outro dia Você lembra? Ele só estava tentando Colocar pressão em mim Colocando a polícia Para ficar de olho Nas minhas práticas Por favor Enfim, eu Preciso tirar um pouco de sangue seu Você vai sentir uma leve anemia Mas Vai ser por pouco tempo Você vai ficar bem Não se preocupe É tudo parte do nosso acordo Se lembra? Eu acho que eu não tenho escolha Eu gosto de garotos que escutam seus superiores Bom Aproveite o seu remédio Eu sinto que o meu laço com a taquem Está ficando mais forte Nível 2 Na arcana death Com isso eu não ganho nada Eu vou tirar um pouco mais de sangue do que de costume Já que você parece super saudável Não, eu estou doente É brincadeira Ok Por favor, se deixe Você pode ir para casa Quando terminar Ai, meu Deus Às vezes eu tenho inveja do Jack Às vezes eu dou graças a Deus Por não ser ele Olá, minha pequena cobaia Você chegou em casa em segurança Você ainda parece um pouco tonto quando saiu, então Eu achei que eu deveria checar Você sabe Alguns pacientes ficam piores quando estão no seu caminho para casa Eu estou ótimo, Takemi Eu acho que eu tenho até superpoderes Você parece bom o bastante para fazer uma piada, pelo menos Talvez eu devesse aumentar a dosagem da próxima vez Eu acho que você vai ficar bem, mas Me ligue se você estiver mal Tudo bem, eu estou ansiosa para a nossa próxima consulta E aí, Sojo Uh Já viu uma coisa ali com o meu olhinho Outra classe chegou para você E o que foi que você ganhou dessa vez? Eu não ganhei Eu comprei com o meu dinheiro Mas foi fertilizante Coisa de jardinagem O que significa que agora Confidence? Uh, é a Anne? Huh? Ela quer estudar? Junto? Assim, eu e ela? Huh? Eu já estou ficando um pouco ansiosa com as provas chegando Acho que eu vou me dar mal em tudo que não é inglês Já que eu não tenho estudado muito Mas talvez A gente possa fazer um progresso Se estudarmos juntos Tá legal Droga Eu não esperava por isso Eu queria muito regar a planta Uh, pera aí Eu queria muito regar a planta, cara Aguenta firme, aguenta firme Eu vou subir ali Regar a planta Trocar o meu persona E aí eu posso ir Tá legal? Ah, ok Ainda bem Eu achei que eu não ia poder regar ela Vamos colocar aqui Eu tenho um super fertilizante Eu vou colocar o super fertilizante Que se dane Aumentar pra carão o meu kindness Você tá usando esse? Você deve se importar bastante com a sua planta É claro que sim Uau, quanto kindness, cara Porém ainda tá um pouco cedo pra ocupar ele Mas tudo bem Você deve dar conta dessa planta por um tempo Que bom, porque eu gastei uma grana nisso E agora vamos trocar a nossa persona pra algum de lovers Pode ser a menor use E agora sim eu respondo a Anne Eu vou estar perdendo um pouquinho de pontos Por estar respondendo ela depois Mas Foi o mais eficiente que eu consegui fazer Eu não devia ter aberto a mensagem antes Vamos lá então Estudar com a Anne Ih, quem diria Ai meu Deus Essa sentença é muito longa Tenta pensar nessa parte aqui Que tá sublinhada Você já tá começando a entender melhor Esse tipo de problema? Hum Eu acho que sim Eu não sei o que você tá falando Eu tô com tanta inveja Que vocês dois estão estudando juntos Sozinhos Lady Anne e Jack Parece que vocês estão fazendo mais progresso Do que o de costume Toma essa Gato estúpido E eu aumentei mais ainda Meu knowledge Uau O pão Para o segundo nível do knowledge Exatamente que eu precisava Eu na verdade Não sou tão bom assim Nessas coisas Por causa do tempo que eu passei No exterior Enfim Vamos estudar Você acha que pode me ajudar Com matemática na próxima? Pode pedir isso para o Jack Mas para o Tails Definitivamente não Ai eu tô tão cansada Vamos parar por aqui Como que é? Seguindo Parece que você está Atendendo a escola Seriamente Você também parece Ainda bem perto Com a Takamaki-san Se vocês dois Vão virar Com a escola Seguindo Você só Transfriou aqui Eu acho que Você também Você realmente Clique Eu entendi Você parece Você parece Você parece Muito mais perto Do que Da 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 Eu ouvi que ela Foi a víctima Do Mr. Kamoshida Mas era tudo Que tinha Ainda De qualquer forma A inspeção mais próxima Deve ter que Cuidado Tudo Adeus Tchau As provas As provas começam Amanhã Estão todos Prontos Muito bem Vamos voltar De onde paramos O fim do período Ren Marca O surgimento De um samurai O qual Eu tenho certeza Que todos vocês Estavam aguardando Como descrito No conto Do reiki Era uma época Em que Tudo que era ótimo Caia Sobre graça E não era difícil De que os heróis De ontem Se tornassem Rebeldes Da noite pro dia Mas falando nisso Simpatizar com o perdedor Ou com o mais fraco É chamada de Patrocínio magistrado Esse termo Veio da posição De Yoshitsuno No Minamoto E ele se tornou Uma grande referência A ele também Muito bem Turner Vamos andar Você sabe O tempo E o período De Yoshitsuno Que Yoshitsuno Estava ativo Você falou O período Ren Correto 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 Ele era apoiado Pelo seu irmão Yoritomo Mas mesmo ajudando Ele na derrota De Tyra Ele foi Levado A ser executado Pelo seu próprio irmão Ou Não foi o irmão Dele que matou ele Mas ele Foi por causa dele Entretanto Os anos se passaram Yoshitsune Se tornou Mais popular Como um herói Trágico Eu gosto Da história Do Yoshitsune Ela é bem Clichê Mas Eu acho que naquela época Eu não deixei bem O Yoshitsune Então Ok Ganhamos mais Knowledge Melhor do que ficar É Aproveitando do poder As pessoas preferem Apoiar o Underdog Ou aquele que está Lá embaixo Sabe As pessoas gostam disso É assim que funciona Geralmente É Dá pra entender Se eu não apoiá Quem apoiaria Exatamente Mona O nome disso É Simpa Eu esqueci o nome disso Em português Se você estiver Confiante Nas provas Então podemos Usar o tempore Para o Mementos Seria bom Podermos conseguir Algumas informações De alvos Lá Mas eu acho Que temos planos Aqui mais importantes Como sai Com o Ryud Então pra isso Eu vou colocar O personal chariot Bem aqui O slime Mais uma vez E agora sim Sem deixar ele Esperando dessa vez Vamos respondê-lo Sem planos Pra hoje Eu tô aqui No corredor Então me avisa Se você quiser aparecer Vamos lá Vamos nos exercitar Ryud E aí cara Ó Sai pra casa O que você acha De treinar um pouco Nós Estamos meio enferrujados Se não Estamos treinando Lá no Mementos E tal Então Qual o seu plano Você vai sair com o Ryud É claro que eu vou Embora eu quisesse Eu não vou Deixa pra lá Ó Vamos nos trocar então Eu acho que eu só vou passar Um bom tempo aqui com ele Não vamos aumentar O nosso confusão De fato Mas eu ganhei Três pontos com ele Nada mal É aceito É como se eu tivesse Muito mais Muito mais coisa Pra fazer agora Então Por mim tudo bem É isso Temos outra mensagem É do Ryud De novo What the fuck As provas já estão chegando Você não tá afim De aparecer aí Estudar também Vamos Se você quiser Você A gente podia estudar juntos Sabe Eu tô bem em apuros aqui Não Eu sinto muito o Ryud Mas Eu não posso fazer isso Cara Tem mais coisas Que eu quero priorizar Aqui agora Tipo Uh As palavras cruzadas Exatamente isso Que eu quero priorizar Aqui agora Ok Vamos lá Ah Duck Duck Hã Ok Calma Oh Pera Tá ali em cima O nome da parada Esse tempo inteiro Eu tava vendo errado E acertei Eu acho que na primeira pergunta Eu devo ter visto certo Mas na segunda Eu fiquei procurando Igual um imbecil Na parte laranja Mas não É ali em cima Eu já sei qual é a resposta Ok Ah É isso Pra baixo Duck 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 Agora eu entendi Como funciona As palavras cruzadas Eu levei Três palavras cruzadas Pra entender Como é que isso funcionava Exatamente É hora de uma viagem É a dica Potinho 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 Week O que seria mais do que a lenda Golden Week A semana mais popular do Japão Onde tem vários e vários feriados Como eu não tinha prestado atenção nisso Golden Week É um feriado típico Que termina em abril E começa em maio E ele inclui sabras e domingos também A parte de ouro Do Golden Week É usada pelos japoneses Porque É como se fossem Os tempos de ouro Onde eles tem O maior Prazer por fazer as coisas Porque eles tem O maior tempo livre Uau Nem eu conseguiria descobrir essa É mona Eu provavelmente Não teria visto isso Se eu não tivesse prestado Um pouquinho mais de atenção Então Ainda bem que eu consegui ver isso Caramba Ganhei knowledge de graça E a partir de agora Vai ser bem mais fácil Eu tava pensando O que que diabos Pode ser Duck E aí foi só olhar pro lado E tava lá ela O que eu não ia fazer Ah Ok Eu posso ver alguma coisa aqui Eu posso Isso daqui vai aumentar Meu kindness também Então vamos lá Vou aumentar mais ainda Do kindness Porque eu quero sair com a Anne É uma estranha história Sobre uma mulher Que pode falar Com os espíritos Daqueles que já faleceram Será que essa mulher Poderia se juntar Os phantom thieves Ela seria bem útil Não é não Talvez Mas que mulher Dedicada a falar Com os espíritos mortos É porque eu nunca vi Um espírito vivo Também Mas É isso aí Bem Então Minha Começou a ficar tarde Vamos dormir Tá bom Eu não sei se eu quero ir dormir Mola Eu tomei que Com medo dos espíritos mortos Oh shit E agora só as provas Eu esqueci disso Eu não acredito Uma cerimônia De reunião Durante a semana De provas Que diabos Eles estavam pensando Ah É depois de amanhã Não é Será que tem alguma coisa A ver com o senhor Camachina de novo Eu não acredito Que essa escola Está ferrando Nosso horário Desse jeito Eu não ligo Sobre o qual vai ser O assunto dela Não vai ter nada A ver com a gente Eu queria poder Apenas Esquecer Essa reunião Uma reunião geral Durante a semana De provas Parece que vai ser Dureza Para você Ok Começaram as provas E agora Primeiro dia de provas Começa Que figura histórica Foi inspirada No diálogo De favorecer O que está na margem O marginal É o Yoshitsune Minamoto Parece que está certo Nice Vamos ver É uma questão Mais fácil Essa aqui parece difícil Mas se acalme Tente pensar bem O que deu uma razão Para o Minamoto No Yoshitsune Ser visto como herói Essa eu sei O Yoshitsune Tinha um irmão Não é O nome dele era Minamoto No Yoritomo Só podia ser esse Porque tem o Minamoto No nome Yoshitsune trabalhou Junto com o Yoritomo Mas eles acabaram Tendo um conflito E acabou que Eles tiveram que Se opor um ao outro E quem venceu Foi o Yoritomo Sim O Yoshitsune Comitou suicídio Depois de ser exilado Pelo próprio irmão Mas Mesmo com a sua perda O Yoshitsune Foi visto como O herói da história O que? Isso provavelmente É porque as pessoas Tendem a simpatizar Com as figuras Que estão com menos poder E simpatizar mais Com os mais fracos Isso Não só os mais fracos Mas todo mundo Que É underdog Sabe As pessoas gostam De apoiar esse tipo De pessoa Que é oprimida Yoshitsune Era muito oprimido Pelo seu irmão Por algum motivo O Yoshitsune Era tratado Como um herói Porque ele Foi contra O poder do Yoritomo Você terminou A tempo Nice Eu adoro Essa matéria Coloquem Seus lápis Na mesa E virem o papel Vamos começar Hoje é o segundo dia Das provas Vocês podem começar Legal Ai meu Deus Qual função do cérebro É responsável Pelo fenômeno De ver a ilusão Nessa foto É Bom Estamos em um jogo Que só fala de cognição Então É o chuto Que cognição Eu acho que eu acertei Qual dos mapas A seguir Podem ser pintados Sem nenhuma cor Adjacente Das áreas Sendo tocadas Ao mesmo ponto Pela mesma cor Ah Essa é aquela Pergunta de matemática São São os dois lados Porque Tem aquela parada lá De quatro cores Que pode ser pintada De qualquer jeito Que nunca vai se tocar As cores Então qualquer coisa Pode ser pintada Sem se tocar Sou um gênio Cara Sou um gênio Da matemática Pera Não era hoje Vamos começar Tudo acontece Ok Então você pode começar O nome do livro Que definia Como o fator principal O progresso Da raça humana Ahm Digital Devil Story Ahm Não É o Devil's Dictionary Nós podemos fazer isso Yo Parece que está certo Eu sei que está certo Que personagem Se refere A misteriosa Sedutora mulher Com Motivos Ultra É É É a Femma Fatale Essa era a única Resposta que tinha Que a gente já tinha dado Também outra aula Então É só se lembrar das aulas Se você decorar todas as aulas Certinho Vocês conseguem Mesmo que não seja A mesma resposta da aula Ai meu Deus E agora a reunião Não é Uh oh Muitos de vocês Muitos de vocês Muitos de vocês Muitos de vocês Que eu não poderia Para ignorar Nós acredito que A saúde mental De nosso corpo É absolutamente Vídeo Então nós Acquiremos Serviços A Therapista O pão É o seu Docte Is it he hot? It's nice to meet you all Whoa, his voice is sexy My name is My name is Takuto Maruki Thank you for welcoming me to your school No need to be formal with me though I'm just here to counsel anyone who's interested You can even call me Doc If that would help you feel more comfortable Any assistance you need I'll be... Oh I guess I'm not really any good for helping Of money problems Thank you, Dr. Maruki Yo You ever expect this place to actually give a shit about our mental health? Well, our schools made national news Maybe they figured they'd look even worse if they didn't do anything for us And Dr. uh... Dr. what's his name? Maruki Yeah, wasn't that guy just basically clowning it up on stage? Do you really think he'll do us any good? Ryuji Hey there Sakamoto-kun and Takamaki-san, right? And that must make you... How do you know our names? Well, I was informed of certain students before beginning my tenure here Those that had, uh... Previous interactions with Mr. Kamoshida It must have been especially tough for you after having just transferred here You're quite the tough youngster Just don't overdo it, okay? So, what do you want with us? Ah, yes I'd forgotten I know I already offered my services to the student body earlier But would you three be interested in counseling? Nope Not at all Huh? How's that surprising? You were just a touch more emphatic about it than I'd expected Ah But if you come to my office, you can have free snacks All you can eat Would be nice, but there's still plenty to be had So, how about it? You're right To be frank I've been explicitly ordered to provide counseling to the students directly involved with Mr. Kamoshida It's in the school's interests For its students Ah The school's interest, huh? I know that asking you to be open with a complete stranger like myself is a lot Making this mandatory wouldn't do you any good either Might as well turn it into a worthwhile experience Oh, I know If you attend my counseling sessions, I'll teach you different ways to improve your mental acuity Like ways to hone your concentration before exams or not getting nervous on dates How's that sound? Uh There's also snacks All right, all right enough with the snacks So, which way are you leaning? I guess it'd just be more trouble for us if we didn't go Hmm, yeah Really? Then I guess it's a deal I'll be in the nurse's office Feel free to come by whenever it's convenient for you Well, we should get going Okay, I'll see you later Thanks for taking my counseling into consideration Now that we have a deal I promise I'll do my best to help you It's hard to believe an ordinary high school student could accomplish such grandiose heists One would need a heart of steel unaffected by outside influences and prepared to act without hesitating There has to be someone who helped strengthen your mental state Sound like somebody you know? Give me a name I am thou Thou art I Thou hast acquired a new vow It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity With the birth of the counselor persona I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power All right Hold up dude Sorry for keeping you like this Well then Tá legal, todos quietos Eu tenho um adendo para fazer Sobre a reunião geral que aconteceu mais cedo Referente ao conselheiro Que foi oferecer a vocês O conselheiro estará disponível A partir de hoje na escola Ele estará na Enfermaria O Dr. Maruki estará aqui apenas até Novembro, então Certifique-se de falar com ele se vocês acharem Necessário A grande maioria de vocês é escolha própria Se vocês vão vê-lo ou não, mas Tem alguns estudantes Que irão falar com ele mais tarde A escola decidiu Que as visitas ao Dr. Maruki Serão obrigatórias para esses alunos Oh Vocês vão querer ir nesse cara? Hã? No conselheiro? Ah Meio que parece que vamos ser forçados a isso Eu disse para o Maruki Que eu iria, mas Sei lá, cara Eu não estou muito afim de ir, sabe? Bom Não é como se a gente tivesse muita escolha, Ryud É Provavelmente é melhor Não chamarmos de muita atenção De qualquer jeito Eu acho que Eu vou lá hoje mesmo Conselheiro, hã? A Leiria está certa Tente visitá-lo Para que você não chame muita atenção Para você mesmo, entendeu? Hum É você que vai estar aqui Não é, Mona? Sim Bem-vindo Bem-vinda Você veio aqui para uma consulta? Hum Sim Agora é uma hora ruim Mas é claro que não Sempre é uma ótima hora Já faz um bom tempo que eu não falo com algum estudante Estou feliz que você veio Você quer algum lanchinho? Bem Então, vamos começar? Oh, mas antes Apenas relaxe, ok? Eu estou aqui para ouvi-la Você pode falar o que quiser Sim Claro Embora Só tenha uma coisa que eu queira falar agora Só tenha uma coisa na minha mente Sim Isso faz total sentido Mas Não se força falar ela Se não quiser Você pode simplesmente vir aqui Pegar um lanchinho E ir embora Se quiser É claro Se quiser Não Não, não é isso Eu sei que eu preciso falar com alguém sobre isso De qualquer forma É que Só se você quiser ouvir uma super longa história Eu com certeza quero Leve o tempo que precisar Entendi já Que coisas horríveis para se fazer alguém passar É É É por isso que eu queria Ficar kit com ele Pelo que ele fez com a Shiho Uhum E? No começo eu Achei que o Kamoshida Devesse passar Pelas mesmas coisas Que a Shiho passou Ou por causa dele Sabe Mas 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 Depois eu Eu percebi que eu não estava certa Se ele tivesse tirado a sua própria vida Ele Não teria desfeito O que a Shiho Passou Na verdade Teria sido só uma escapatória mais fácil para ele Então é assim que você pensa Sabe Você é uma mulher muito inteligente Para a sua idade Takamaki-san Ah Eu Ah Eu acho que você entendeu tudo errado Eu Não Na verdade Eu acho que você é mais esperta do que eu era Quando eu tinha a sua idade Eu não tinha esses pensamentos maduros Que você está tendo agora Não é como se fosse nada especial Sabe Não é nada demais Eu acho que Se eu não tivesse tido um pouco do meu próprio inferno Eu Provavelmente não teria amadurecido também Entendo E então O que está na sua mente agora? Agora Eu só espero que a Shiho se recupere logo Nós duas sofremos bastante Mas Eu só quero poder voltar a rir com ela E Me divertir como a gente costumava se divertir Nesse ponto eu Eu não estou mais nem aí Para o Kamoshida Isso sim É um pensamento positivo Você não pode mudar o passado Mas Ainda pode levantar o seu queixo E seguir em frente Em direção A um futuro brilhante Ah É Eu Acho que é isso mesmo Quer dizer Teria sido bem melhor Se nada disso tivesse acontecido E tudo mais Porém Ahm Eu concordo com você nisso Mas É impossível Limpar as tragédias Que aconteceram no passado Já pensou Se desse Todo mundo Seria muito mais feliz Se pudesse fazer isso Oh Parece que nossa hora acabou Devemos acabar aqui De qualquer jeito Por hoje Muito obrigado Por vir me ver Oh não Obrigada a você Eu me senti Muito melhor Depois de tirar isso Do meu peito É ótimo Ver isso Você merece tudo de melhor É Senta-se livre Para vir aqui Quando quiser Ok Pode deixar Eu Te vejo por aí Bem Essa foi uma baita De uma consulta Bem Eu Fui lá no conselheiro Você também vai nele Não é Jack? Ah Agora? Como é que foi lá? Não que eu não tenha visto Ah Bem Pra ser sincera Não foi tão difícil Quando você estava pensando Eu acho que você deveria dar uma chance Pra ele O doutor Maruki É mais fácil de falar Do que você pensa Ok Te vejo amanhã Então Você não tinha que ir até o conselheiro Ele fica lá no Na 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 enfermaria Não é? Eu acho que sim Oh Olha ela aí Como você está? Como você está? Olá Você veio para sua consulta também? É Eu acho que eu vim Meio obrigado Mas Feio mesmo Não é? O doutor Maruki É um excelente conselheiro Eu tenho visto ele já há um tempo Bem antes dele ter vindo para a Shujin Oh Eu Não sabia que vocês dois se conheciam Não levanta tanto assim a minha moral Yoshisawa-san Eu Eu não sou nada de especial Bem Eu Acho que é melhor eu ir Se me deram licença Ok Então O que acha de começarmos a consulta? Bem-vindo Bem-vindo E obrigado por vir Ah É como se eu tivesse muita escolha Não é? Ah Eu não vou responder isso Eu estou um pouco nervoso Sabe? Não quero ser chato com o cara Não precisa de toda essa atenção Nós só vamos ter uma conversa normal E só isso As pessoas não costumam anunciar Que vão ter uma conversa Entendo Bom Muito obrigado Acho que eu pude ter uma noção melhor Da situação que você está Turner Bem Só para constar A escola já me deu um resumo Das suas circunstâncias Para ter sido transferido para cá É Mas Eu estou bem agora Não tenho com o que se preocupar Eu não sou um bandido Talvez não Mas Mas você não estava bem antes Não é? Hum Apenas tente não exagerar bastante Tá legal Então Agora que você me disse um pouco mais de você Eu Acho que percebi uma coisa Parece que você está tentando Reconciliar A todo custo O seu mundo exterior Com o seu mundo interior Eu tenho que dizer Isso é muito Muito impressionante Até mesmo nós adultos Não conseguimos fazer tal trabalho Como eu posso dizer Sabe como as pessoas Têm uma realidade interior? Uma concepção de quem elas são Ou Quem querem alcançar Como Querer ser um modelo De estudante Ou Querer ser amado Ou confiado Esse tipo de coisa Mas A realidade idealizada De alguém Na verdade É muito distante De quem ela é O Gap É responsável Por todo o sofrimento Dessa pessoa Nem todos podem Gabaritar Nas provas E nem todos Podem ser os heróis Que eles gostariam ser Você já passou Por tanta coisa Esse tipo de sofrimento É o que costuma Fazer as pessoas Caírem Em sentimentos Bem profundos E obscuros Mas você Você está aqui de pé E confrontando Todas essas adversidades Todas essas dores De verdade Isso pra mim É impressionante Ainda assim Talvez seja um pouco estranho Ouvir isso tudo De um cara Que você acabou de conhecer Não é? Ahm É Tá certo Tá tudo bem Nem sequer É uma tentativa De defesa própria Você é realmente Forte, Turner Eu estou desculpado Bem, vejamos Eu acho que Isso foi Mais estendido Do que eu esperava De alguma forma Essa conversa Tomou uma própria vida Eu acho Sei Ei, eu Tenho um último pedido Se você se importa Você sabe Eu Tenho feito algumas pesquisas Enquanto trabalho como conselheiro Não tem nada a ver Não tem nada a ver com consultas Está mais pra Um tratamento psicológico Basicamente É um projeto Para aprender mais sobre O coração metafórico Das pessoas O que elas pensam Como sentem Se eu for longe Bastante Eu Acho que Eu conseguiria ajudar Muitas pessoas Então, o que acha Eu preciso de mais detalhes Eu acho Oh, eu sinto muito Eu acho que O que eu quero dizer É Que eu gostaria de pedir A sua ajuda Nessa minha pesquisa Tudo que você tem que fazer É ouvir as minhas teorias E então Vê se elas te dão Alguma ideia Ou realização No fim Por favor Qualquer hora Seria excelente Para mim E eu posso trabalhar No seu horário E Eu tenho Lanchinhos também Você pode ter Quantos quiser São todos seus Só porque Tem lanchinho Que eu aceito É sério? Isso! Nossa, você salvou A minha vida Bem, vejamos Ahm Já sei Talvez Eu poderia te ensinar Alguns truques Sobre treinamento psicológico Acontece que Eu sei bastante Sobre o assunto Tenho certeza Que eu posso fazer Uma dieta especial Para você Se você estiver Dedicado É claro Eu poderia Levar você Ao seu potencial Máximo Ok Acho que Esse é o nosso Segundo acordo Eu acho que O meu laço Com a Rook Está aumentando Hã Rank 2 No mesmo dia Tá na mão Eu sei Oh, certo Eu Gostaria de saber Se tudo bem Se nós trocarmos Informações de contato Eu iria entrar em contato Com você Quando tivesse tempo Ou Quando você quisesse Você poderia falar comigo É Isso já deve dar conta Agora Acho que é hora De fazer a minha parte Do acordo E te pagar Bem Vamos falar Sobre seu treinamento Mental Vejamos Primeiro Graças a uma Rook Minha mente Se sentiu mais forte Ok Bem Nos vemos Muito obrigado Pela ajuda Hoje Vejo você Pela escola Ok Isso foi interessante Man Você realmente Passou bastante tempo Falando com aquele Maruki Olha Quão tarde Já está Bem Se a consulta Valeu a pena Então Você deveria ir lá De novo Mas Ah Ah E viemos dormir logo Amanhã Último dia de provas Ok Eu acho que eu Não posso fazer nada Né É Eu tenho que dormir Não tem jeito Então Boa noite Mona Até mais E aí Estou muito dormindo Eu acabo de pegar um all-nighter uma vez que eu percebi que hoje é o último dia de exames. Você está trabalhando e estudando? Não, eu me desculpe no exames. Eu estava jogando alguns jogos, e então antes de eu saber, foi a manhã. E vai tudo bem. Ninguém está esperando algo de mim, então eu não tenho que se preocupar com os cursos. Ah, bom dia. Yo, olha quem está mais chorando. Examinos estão quase terminando, então eu pensei que eu vou fazer um último exercício para a finalização. Impressivo, Lady On. Você é bastante diferente do esse estúpido monstro, eu sei. Ah, não me desculpe. Você é pequeno de mim. O tamanho é significado se não tem nada dentro, você sabe. O que foi isso? Você pode me desculpe? Você vai me fazer me esquecer tudo que eu lembre... Ah? Estou imaginando coisas? O que? Você vê um gropor ou algo? Não, não é isso. É... Não, não é isso. Hum? Oh meu Deus, esse cara me desculpe! Não é isso ruim? Ei, at least act like you care. Fine. Come on. Huh? Uh, hmm, hmm.